Se a senhora o tivesse apanhado dentro daquele quarto, em uma traição, o que a senhora teria feito? Bati do palma e falado, você me perdeu. Eu nunca... Só isso? Eu não teria ido pra cima dele, porque eu não tenho força com o Kevin. A gente não saía na mão, como no ditado popular, a gente não se agredia, a gente disputava quando nós terminávamos. O Kevin arriscaria a própria vida pra não ser descoberto pela senhora, em traição? Eu acredito que ele saberia contornar a situação e me levar embora. Eu não acredito que ele pularia dali. Eu não sei. Eu acredito que ele não pularia dali. Sem um estímulo, sem alguém falando algo. E do jeito que é relatado nos depoimentos, não traz uma fundamentação pro ato. Não tem nada que mostre. Foi por isso. A senhora, em algum momento, recebeu alguma informação de que o seu marido a estava traindo em um apartamento do Quintonar? Em nenhum momento eu estava dormindo. Eu acordei com um casal de amigos meus que teria ido jantar, que foi jantar, e subiu. Aí eles entram, a minha sogra me mandou uma mensagem. Tá tudo bem? Ela mandou umas quatro e pouca. Tá tudo bem? Eu não vi. Quando eu acordei, eu respondi. Oi, tá? Ela estava dormindo, né? Eu falei, tava. Acordei agora, morta com farofa. Então, a minha amiga fica comigo no quarto e o marido dela desce pra procurar o Kevin. Eu não mandei mensagem pra ninguém. Pra senhora, onde estava o Kevin naquele momento? Lá embaixo. Fazendo o quê? Bebendo, porque ele me mandou uma mensagem. Em algum momento a senhora imaginou o que estava acontecendo no apartamento 502? Eu nem sabia os quartos que as pessoas estavam. Se a senhora o tivesse apanhado dentro daquele quarto, em uma traição, o que a senhora teria feito? Batido palma e falado, você me perdeu. Eu nunca... Só isso? Eu não teria ido pra cima dele. Porque eu não tenho força com o Kevin. A gente não saía na mão, como no ditado popular. A gente não se agredia. A gente disputava quando nós terminávamos. O Kevin arriscaria a própria vida pra não ser descoberto pela senhora? Em traição? Eu acredito que ele saberia contornar a situação e me levar embora. Eu não acredito que ele pularia dali. Eu acredito que ele não pularia dali sem um estímulo, sem alguém falando algo. E do jeito que é relatado nos depoimentos, não traz uma fundamentação pro ato. Não tem nada que mostre. Foi por isso. A senhora em algum momento recebeu alguma informação de que o seu marido a estava traindo em um apartamento do Quintonar? Em nenhum momento eu estava dormindo. Eu acordei com um casal de amigos meus que teria ido jantar, que foi jantar, e subiu. Aí eles entram. A minha sogra me mandou uma mensagem. Tá tudo bem? Ela mandou umas quatro e pouca. Tá tudo bem? Eu não vi. Quando eu acordei, eu respondi. Oi, tá? Ela estava dormindo, né? Eu falei, tava. Acordei agora, morta com farofa. Então, a minha amiga fica comigo no quarto e o marido dela desce pra procurar o Kevin. Eu não mandei mensagem pra ninguém. Pra senhora, onde estava o Kevin naquele momento? Lá embaixo. Fazendo o quê? Bebendo, porque ele me mandou uma mensagem. E em algum momento a senhora imaginou o que estava acontecendo no apartamento 502? Eu nem sabia os quartos que as pessoas estavam.